Cheque-se. Olhe, olhe. Ensino da Paz. Reciben e os Terexos, o que você vai pesquisar está na Atenção ou o que você vai se. Cheque para o comincio, e de Jornada e a Coração ou o que você vai se. Tira a Horação ou a Departamento da Paz. Tira a Horação, e que é um dos poderes, e que é um dos poderes, mas isso é um dos poderes, e que, de repente, é um dos poderes, mas isso pode ser um dos poderes. Mas se você for atojar, a gente se apaga o seu dinheiro, não vai se apagando ao fim de nação ou ao fim. Tira a Horação ou o que você vai se. Então, E assim eles cobram tudo. O que eu vou parar, mas eu vou começar a falar. Então seleciona um pouco que pode ser selecionado. Dá até ou não vou? Dá tudo. E aí, isso vai fazer a gente aí. Tem que parar, eu vou fazer o que eu faço. Eu vou ver a caminhonata aí. Ah, e aí, é. Você apartava a ideia de que eu não vou. A gente está pronto, vai. Não vai. Eu também sei que é muito. Que isso, tanto, tanto. Aí você vai fazer o que eu faço. Eu vou pegar o que eu faço aqui. Não sei. Temos que... Temos que pra ver o último, eu vou passar. Tu vai fazer o que eu faço. Ai, ai. Não vou pegar. Não vou pegar, eu não vou pegar. Eu vou pegar. Obrigado. 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 Obrigado.